Kani! Contra Kevin! Eu tô interessado em ver os mechas que o Kani vai, sinceramente Porque o Kani sempre tá me surpreendendo Porque fala, ah, o Kani só sabe jogar Sky Jogou com o Arthur, mostrou que tem um Arthur brabo Aí agora ele não botou o Arthur de segundo, né? Mas botou Firestar de começo Outro mecha que eu nunca vi ele jogar, Firestar Só vejo ele normalmente jogando de Sky e de Doomlight Mano, o Kani tava jogando escondido Ó, eu não tô conseguindo ver o HP do Kani aqui, né? Mas tudo me leva a crer que o Flamenco tá levando a melhor Porque o Flamenco tá conseguindo encaixar as armas secundárias Tá conseguindo encaixar bastante tiro da arma primária O Kani até agora não deu muito dano, né? Muito mal tirou o escudo Aí conseguiu tirar o escudo agora Aí tirou o escudo e conseguiu encaixar pouco dano Então daqui a pouco o Shield do Flamenco vai estar voltando Daqui a pouco o Shield do Flamenco vai estar voltando Eu ia tentar dar um ruxadão Olha, mas Kani agora jogou muito bem Conseguiu encaixar muito dano no Flamenco O Flamenco basicamente não conseguiu responder em nada Puts, Kani Puts, Kani Olha nele, mano Tá pegando fogo Que isso Quase que os dois se solam O Arista tá muito fudido Vai tomar um peido e vai morrer Que isso Conseguiu Tirar o Shield ainda do Doon Light Neste não Do Michael E acertar um pouquinho de vida dele No bem No mais No mais Partou Perdido Hih, acertou 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 Eita Caraca O Senhor arranca muito dano Cara, eu acho que o Kani vai levar essa de novo Eu acho, não sei Kevin poderia ter explodido O Arthur agora de porrada Mas parece que ficou um pouco receoso De usar arma secundária Com o Arthur de perto ali Ué, o que aconteceu com o Kevin? Desistiu? Desistiu de viver? O que houve? Não tá saindo a arma S? Como assim não tá saindo a arma? Oh, porra E deve ter dado um bug aí contigo, meu parceiro Kevin tá falando que a arma secundária dele não tava indo Mas não é hora de ficar digitando no chat não, filho É hora de lutar Ele não tá acabando Tem que levar esse Arthur aí Se tu conseguir levar esse Arthur Tu empata a partida Se não, o Kani vai ganhar O Kani vai ganhar por tempo O Kani vai ganhar por tempo O Kani tem que puxar em cima É isso O Kani ganhou Cara, o que aconteceu contigo, Kelvin? Não entendi Tu parou no meio da partida pra digitar, mano O que rolou? Fala aí Fala aí o que rolou Fala aí no chat O que rolou? Dependendo a gente faz melhor de 3 Mas me fala aí Porque eu vi que quando você tava com o Michael Rolou um negócio ali meio estranho A secundária do Michael A secundária do Michael não tava saindo Tá, isso explica algumas coisas que rolaram na partida Eu tava na live Pô, claro que tu tava na live Mas e aí Ah, pra saber o que seria decidido Cara, então Olha só Tá falando que sua arma secundária não tava funcionando E eu realmente acredito nisso Porque quando rolou uma jogada de você contra o Arthur Mais ou menos ali no final Você usou a primeira arma secundária Boom E você não usou mais o resto Você não usou mais Você usou a primeira Não usou mais o resto e recuou Eu fiquei tipo Ué, por que ele não usou o resto? Por que ele não comboou? Eu até comentei isso aqui Tá ligado? Eu comentei isso na live Então Por isso Eu vou fazer melhor de 3 Vai ser melhor de 3 Mas o Kani já tem a primeira vitória Se o Kani ganhar de novo Vitória dele Beleza? Vai ser melhor de 3 Beleza? Então bora Olha as 3 Vocês podem banir de novo Vou jogar aqui a moeda Cara, o Kani bane primeiro Coroa Kevin bane primeiro Tô na chave da Winners Sky Sky banido de novo Kani Quem tu vai banir? Michael Michael E Sky banidos Beleza Esperou só a confirmação deles Pra começar a partida Então bora E é a segunda partida Melhor de 3 Que temos hoje Por motivos de empate Ou seja lá O problema Que tenha sido O Kani mudou O fospeak dele Trocou o Firestar Pro Rikere Eu acho que foi uma escolha interessante Embora ele tenha jogado Relativamente bem Com o Firestar Conseguiu eliminar Um mecha dele Ele errou muita coisa Com o Firestar E eu acho que dessa vez Não vai ser muito diferente Eu acho que ele vai errar Muita coisa Com o Rikere Mas aqui ele tá jogando Muito bem Acertando muito bem Ele tá até que se movimentando bem Com o Rikere Mas não tá acertando nada Não tá acertando tiro Não tá acertando arma secundária Perdeu o primeiro mecha Deu stun no Raven No Raven não No Ranger Deu stun na hora Que ele ia lançar o dash Que ele ia lançar o dash Mobulho do Ranger Que ele também tem muita mobilidade Ele tem bastante shield E ele veio com uns módulos Que quando você acerta o dash Você ganha um shield temporário O que acaba dando uma sobrevida Pra ele Nessas trocas prolongadas Consegui entrar E isso a gente combate Relativamente bem fácil Mas o Ranger Tá pegando fogo Caraca Levou os dois Minha cadeira Se o Kani perder Essa partida Acho bem provável Tenho certeza Tenho certeza Que ele vai banir O Ranger Na próxima Certeza absoluta E isso aí Ele vai Vamos ao caso Uma das coisas que eu tô achando bem impressionante, pra ser bem sincero, é que o Kevin tá acertando bem a arma secundária do Ranger. Eu acho relativamente difícil de acertar, sabe? Ele é muito lenta, muito telegrafada. Contra a Doom Light até que é fácil de acertar, mas no geral ele acertou bastante. Até mesmo contra o Arthur. Ele tá usando Core 1 ainda, né? Acho que o Kevin vai perder. A parte dele perder é por causa de tempo. E aí Então, vamos lá. E o Karin ta acertando muito tiro com Doom Light E vai perder de tempo mesmo O Karin ta jogando bastante de Doom Light Doom Light não, de Rendy Ta conseguindo encaixar bastante dano e ao mesmo tempo se mantém safe Rendy tem muita mobilidade O que permite esse tipo de jogada Rendy conseguiu destruir 2 mechas do Kani e... Decidiu segurar a partida É isso, ta 1x1 Toma Ta 1x1 gente, agora é de desempate Vamos lá Kani Bunny Kani fushbun Kani foi até se preparar, falou que vai pegar um fone E quando ele pega o fone ele ativa o instinto superior Kani 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 Eu vi que você estava perdidaço mesmo, filho. O maluco passando atrás de tu e tu procurando ele. O maluco passando atrás de tu e tu. Ô caralho, ô caralho. Sabia que ele ia banir o Ranger. Sabia que ele ia banir o Ranger. Sabia. Eu falei que o Ranger ia ser banido? Falei, falei. Não, não, não. Não tem match agora. Vai, Kevin. Tu decide banir aí. Tu quer banir agora, meu parceiro. Sky. Ranger Sky banidos. Vamos lá. Gol. Um a um. Kevin contra Kani. Continua o firme. Eu realmente espero que o Kani não pegue o Riken de first pick. O Riken dele ferrou com ele. Jogou muito malzinho de Riken. Alborada. Alborada eu sei que ele é brabo. Verdade. Por que ele botou a Alborada só agora? Por que ele botou a Alborada só agora? Alborada é um mecha que ele gosta de jogar e sabe jogar. Tem uma mecânica um pouco parecida com a Sky, de certa forma. Que é o mecha que ele mais sabe jogar no jogo. Amém. E o Flamengo foi pra cima, não quer nem saber A Alborada tá dando muito dano Acho que a Alborada vai levar, a Alborada vai levar, levou É isso, a Alborada não tá nem pegando fogo Mas eu chuto que a Alborada aí tá com mais ou menos 50% de vida E Michael contra a Alborada, a Alborada leva vantagem Ela é isso, Alborada chegou perto Dá fuga A Alborada tá pegando fogo, morreu Eu achei que a Alborada ia conseguir tirar mais dano Do Michael, mas já arrancou só um pouquinho de nada Um pouquinho de nada mesmo E eu oi meia Complicado, cara Esse Michael aí O Arthur já tá pegando fogo de novo É isso O Michael acaba tendo bastante shield, né O Arthur também, mas O Kani não conseguiu encaixar tão bem as coisas E foi tempo suficiente pro Michael tá sempre recuperando o shield Perdeu basicamente nenhuma vida até agora o Michael E acho que, sinceramente, pelo matchup O Michael vai destroçar esse Caramelo Caramelo é um mecha que eu gosto muito de jogar Mas ele contra Michael tem algumas dificuldades Se não conseguir pegar o gap close Mas é isso O Kani ganhou Agora, Caramelo contra Venturos Isso é um matchup que o Caramelo tem muita vantagem Muita vantagem Mas o Caramelo também já tomou muito dano Do Michael Já veio já pra essa luta Já Baleado Vamos ver Nossa Venturos tomou muito dano agora Muito dano Caraca Caramelo tá dominando aqui a partida Mas Caramelo já tá pegando fogo Infelizmente, eu acho que o Caramelo vai rodar Não, 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 não Ele decidiu rushar em cima Ih, meu Deus Ih, carajo Puta merda Acho que ele tivesse botado o Dawnlight Por último, será que teria dado bom? Não sei Mas foi uma boa partida Foi uma boa partida Ele jogou O Kani jogou muito demais Mas essa partida Ele deu um mole com o Arthur Ele deu um mole com o Arthur